Então, gente, ó, segredo, o cliente tava estranhando que o motor ele não tava puxando nada, entendeu? Tá vendo? Não tá puxando. Estravou? Ó, o normal, gente, é isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o normal, tá vendo? E suga a mão. Então, o procedimento é sempre dar uma analisada completa, tá? Por exemplo, aqui, ó, tiramos o cano, eu abri a saída. E ó, tô dando. A importância do filtro e de sempre estar dando uma olhada aí no motor, tá bom? Eu vou fazer a limpeza aqui pro cliente e vou mostrar pra vocês depois. Tchau. 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 Tchau.